E até choradeira no camarim. Baiana, olhos verdes, corpo estonteante. Marta Rocha, Miss Brasil de 1954, uma eterna rainha da beleza. Depois da Marta Rocha, as mulheres mais bonitas do Brasil eram escolhidas aqui no ginásio do Maracanãzinho, no Rio, que durante 15 anos foi o palco, o cenário da festa de beleza que era o concurso de Miss Brasil. Aqui no Maracanãzinho, destilaram mulheres realmente deslumbrantes, missis inesquecíveis, como por exemplo, Ieda Maria Vargas e Marta Vasconcelos, as únicas brasileiras que conquistaram o título de Miss Universo. Adalgisa Colombo, que além de belíssima, era um símbolo de classe, de elegância, e uma mulher que até hoje ainda é sinônimo de beleza, Vera Fischer. Um deslumbramento ver a figura daquela mulher, jovenzinha, com um brilho nos olhos, com um sorriso, uma pele, era deslumbrantemente bela. Nessa época, concurso de Miss era o tipo da coisa que dava hipope. As missis eram tão populares que tinham até fã-clube. Ainda hoje, existem especialistas no assunto. Eles são os missólogos. Gente como o jornalista Roberto Macedo, capaz de colecionar qualquer coisa de missis. Velhos convites, leques, sabonetes e livros que contam histórias como a das gêmeas, Elisabete e Cristina Hidzi. Elas eram iguaizinhas e no concurso para a Miss Guanabara, em 66, ficaram empatadas em primeiro lugar. Depois que ele falou, Miss Guanabara é na Cristina, segundo lugar a Bete. Depois disso é que foi descoberto que foi tudo uma moeda. Cara ou coroa, né? Deu o cara, foi a Cristina. E a coroa ficou aqui de lá. Santa moedinha. Cristina foi eleita Miss Brasil. Para ser Miss Brasil, a moça tinha que também, ou principalmente, ser virgem. Havia esse regulamento? É verdade isso, Maria Augusta? Minha filha, estamos falando que em 1957, havia um tabu violento, realmente precisava ser. Uma vez que descobriram no concurso uma moça que já era um pouco mais liberada, ela teve que se ausentar, teve que sair, teve que deixar. Eu fui educada e criada para ser uma mulher, esposa de um marido bem sucedido. Então a coisa mudou radicalmente, né? Hoje em dia, minha filha batalha pelo lugar dela, pelo trabalho dela e ela tem outra direção de vida, que não foi a minha naquela época. Bastidores de um concurso de Miss hoje. Para mim é um sonho. É uma coisa que vem de dentro. Ai, tudo aconteceu tão rápido para mim. Qual é o maior sonho que você tem? Consegui conquistar todos os meus objetivos, podendo passar por todos os obstáculos. Eu acho que é o objetivo de todas as pessoas. Hoje, em concurso de Miss Brasil, tem até padre. O senhor não se sente meio tentado a deixar aí a batina, não, a sair da igreja? Não, eu as trato com todo respeito, assim como elas têm respeito por mim, e principalmente porque eu tenho um ideal de vida e me defini como homem, como, inclusive, como sacerdote. E, portanto, a gente se relaciona neste nível e não em outro. Rio de Janeiro, esta semana. É o início da versão 96 do Miss Brasil. O primeiro desfile é com trajes típicos. São 27 candidatas, mas no palco está faltando uma. Deixa eu falar com ela. Cadê ela? Vem. Como é que ela chama, hein? Hã? Não. Por quê? Não, cadê? Não, deixa. A delegação de Tocantins fez de tudo para acalmar a Ana Paula. Não deu. A moça foi embora. Nervosismo. Ela não quis entrar. Diz que não ia dar conta da coreografia. Ai, se eu soubesse, não teria vindo ao Rio de Janeiro. Posso dizer a verdade? Pode. Tenho vontade de dar na cara. As candidatas de hoje até que são bonitas, simpáticas. Mas se tivessem que enfrentar os padrões dos antigos concursos, certamente seriam reprovadas. Naquela época, por exemplo, cabelos pintados nem pensar. As finalistas agora se exibem de biquíni. Chega a hora da verdade. No final, ficam só duas candidatas. Miss Roraima e Miss Paraná. A Miss Brasil, 1996, é a representante de Tuparaná. Hoje o concurso de Miss Brasil perdeu o charme. Não mobiliza multidões. É considerado até meio brega. Só que esta noite, mais uma brasileirinha conseguiu realizar seu sonho. Afinal, não é isso que importa. Na beleza das mulheres do Brasil.